Filhos de Minas Filhos desassombrados Fortes machemos Reias soldados Os passos desses heróis são faróis Que segurança nos dão e razão Nós seguiremos e cada vez mais Paz queremos em Minas Gerais De iguais mistérios Com a mesma história Somos a glória aos descendentes Do bravo alferes O tiradentes No sangue temos A nobre herança Toda pujança dos conjurados Fortes machemos Reias soldados Os passos desses heróis são faróis Que segurança nos dão e razão Nós seguiremos e cada vez mais Paz queremos em Minas Gerais Somos aurora Somos aurora Utila chama Luz que derrama Felicidade Brados de outrora Paz, liberdade Por isso honremos Nossos varões Pelas ações Pelas ações Pelas ações já consagrados Fortes machemos Reias soldados Os passos Os passos desses heróis são faróis Que segurança nos dão e razão Nós seguiremos Nós seguiremos e cada vez mais Paz queremos em Minas Gerais Música Das hang Knights Be 그냥 Caixas